E aí Ok ok pessoal só fazendo um teste rapidinho de régua aqui acabei de completar uma missão aqui joguei umas bombas estamos aqui no mapa da Síria só para ver como é que tá a mão no régua pera aí deixa eu ver os mancebo e hoje é um é um é um é como sempre né só fazer um régua rapidinho aqui porque é o nosso já tá no no fundo do tacho que onde usou e estamos aqui no mapa da Síria ao meu trajeto aqui ó ó o oi esse aqui todo filho é um tem que externe mais um interno só que agora acabou né só fazer um régua rapidinho aqui só para não perder a prática depois eu faço um tutorial é só ver se esse mancebo tá ali ainda e beleza tá ok 30 40 milhas 2.000 lembra é parceiro vai chegar lá no no empurrão a 90 só aumentar um pouquinho aqui e não tem jeito tá acabando mesmo e fazer um régua rapidinho aqui pessoal só para completar a missão aqui já que tava aqui eu aproveitei vou gravar faz não tem nenhum problema é e a gente pratica um pouco de régua joguei duas bombas bombas ali atrás é a distância era grande fi 160 beleza vamos ver se dá para chegar lá 30 milhas vai dar de boa e aí você vai chegar no suspiro e e se não acontecer nenhum problema né deixa eu ver como é que tá lá fora tudo ok ok vamos colocar um pouco de combustível para chegar lá em casa não vou mostrar eu chegando em casa é lógico que isso aqui é só para mostrar a parte do régua bom vamos ver como é que tá nossa habilidade é a melhor coisa você fazer um régua quando você cria uma missão e completa ela em vez de só chegar no vídeo por exemplo você pega um vídeo aí que você já tá atrás do régua pode ser assim não então você tem que pegar uma missão cumprir vai para cá vai para lá corre de uns de um são para cá para lá se possível derruba uns mil aí sim depois você vai reabastecer 17 mil espera aí vamos ligar nessa sonda olha aí o que é o nosso amigo tá na nossa frente aqui e é isso mesmo tá ali na frente 13 milhas e aí tava 11 mil pés e aí Goiás 11 mil pés Calma, Benzinho Calma Que desespero é isso? Eu acho que eu calculei mal Cadê esse cara? Parece que ele tá virando pra direita Cadê você que eu não tô vendo, cara? Aparece aí que o negócio aqui tá feio Cadê, filho? Ah, já achei, já achei Nossa Senhora, tá lá em cima Olha ele aqui, ó Ele não era pra estar 11 mil pés, não, filho? Que droga de 11 mil pés é isso? Olha lá, 1.600 Nossa Senhora, tem de correr, não vai dar não Não vai dar não Ai, ai, ai É aquele negócio Se der, eu posto o vídeo Se não der, eu não posso Essa Senhora, velho Vou ter de colocar pra menos um cheirinho ali Ah, meu Deus Calculei feio agora, velho Ainda bem que é simulador Calculei feio agora Bora, cara Para aí, pelo amor de Deus Eu tô seco aqui Ai, ai, ai Vai dar, não vai dar Vai dar, não vai dar Nossa, vai dar, não vai dar não Vai dar não, vai dar não Nossa Senhora, como é que eu posto um vídeo desse? Olha lá, vi Toda hora que vai, olha lá Cai 40, 10 galão, vi Vai, vai, vai com fé A coisa dos outros Vai com fé Vai com fé que dá Mas não pode é passar ele ali Se não Ah lá, 1700 Nossa Senhora Ainda não autorizou não Mais perto 1700 1600 1690 Vamos dizer assim Oh Turbulência Ah, respira fundo aí, João Para de olhar praquilo ali Pelo amor de Deus Espera aí Só tirar esse trem aqui Isso é tortura Esquece Vê se ele autoriza Beleza, autorizou Respira fundo aí Como diz o outro Não olha pro sexto Não olha pro sexto Vai nessa Tem que colocar pra menos um gás Na primeira conexão Com uma coisa que tá feia Olha lá 1630 Vai dar Não podia chegar nesse 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 nível, né Olha lá 1620 1610 Ai, ai, ai Se eu der uma volta aqui Pra pegar ele Já não dá mais É aqui ou nunca Ai, Jesus Ainda bem que eu gravei Eu não sei o que é que eu fiz aqui Eu tinha colocado o tanque de combustível interno E um externo E um externo Vai, pega Pegou não Turbulência Agora eu lembrei A turbulência tá ligada 1500 Para de olhar pra isso Pelo amor de Deus Só conecta ali Vai, filho Pega aí Que a coisa aqui tá feia Obrigado Vamos chegar ali pra frente Fica quietinho aqui Daqui não sai não Enquanto não tiver Pelo menos 10% de combustível Amém Ah, agora sim 2000 Opa, op É, 2000 Foi aí A pro 2000 2000 de combustível Agora tô tranquilo Pronto Agora tô tranquilo Tô nem aí não Agora já dá de boa Foi aí A pros 2000, né Tirar aquele texto ali Pra o vídeo ficar bonito Bora lá Vamos encher o tanque Agora não precisa Preocupar mais não Nada de stress agora Ixi Deu uma travada ali Que falei Nossa senhora Ah, que turbulência Tem hora que você não sei Que esse trem ajuda Ou atrapalha, filho Eu liguei a turbulência Lá no DCS Lá na configuração Ah Vai, pega Obrigado Vamos ver se a gente Enche o tanque agora Esse vídeo Não estava programado Pessoal Simplesmente Achei uma oportunidade Falei Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vão gravar Vão gravar É hoje, hein Tá o doido Pra arrancar minha asa Calma, filho Tá o doido Pra arrancar minha asa Hoje, hein Eu quero um tanque cheio 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 S6, pessoal Esse aqui é pra tirar o estresse Eu quero um tanque cheio É, estava vazio, hein, filho Ó, até soltou Eu, hein Peraí, não enchei não, filho Volta aqui Volta aqui, mané Entender não, filho Nem encheu, não, filho Serviço completo, filho Se fosse de verdade O comandante do esquadrão Já estava puxando a orelha Obrigado Obrigado Ponto de referência Rapaz, que está balangando Mais que prostituta na esquina, filho Está muito pra frente Não vai encher, não, filho Obrigado Música e eu quero um tanque cheio e eu quero um tanque cheio e eu quero um tanque cheio caraca vi tava vazia em 11 mil opa falta um pouquinho só é de novo não pode olhar para o marcador de combustível que três saltam ai 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 se eu me engano é 12.000 12 ou 13 problema não já tô com a barriga com a cheia mesmo só mais um pouquinho eu falei serviço completo serviço completo se não me engano e nem vento tem nessa missão fi já já ele apita precisa olhar para o que eu falei ofa obrigado parceiro obrigado eu tô no 3 eu vou para o 4 eu vou para o 5 e aí ponte haha 80 milhas e como eu falei pessoal eu só ia mostrar o réu que dele e ele é um descer aqui para não ter nenhum acidente já tá por aí 80 milhas até um dos em point para voltar para casa praticamente eu acho que tem baixo e é ele tá à minha direita aqui e aí ele aqui ó não era para ter essa altura né eu lembro que eu coloquei na missão 11 mil pés é isso aí pessoal só um réu zinho aqui rapidinho que eu aproveitei numa missão aqui é falei vou não vou perder essa oportunidade não é vou rapidinho descesso de f16 nossa senhora fi f18 é que a cidade não ia não pessoal esquece assinar o canal valeu fui